Presidente, eu acho o seguinte, de fato o senhor tem toda razão, houve um acordo que não se votaria nada se não fosse reposto, o governo não está cumprindo o acordo, nós temos aí essa situação dramática dos jovens que tem essa bolsa de 400 reais, que é a única renda que eles têm, então eu só acho que seria possível votar alguma coisa aqui que seria unicamente essa bolsa, caso o relator solucione esse relatório aqui, certo? Então eu acho que teria que chamar o relator, conversar com ele, ver se ele aceita apresentar um novo relatório, garantindo apenas o pagamento da bolsa, esquecendo o resto, e a gente só vota o resto se houver os recursos da ciência e tecnologia. Nós estamos com o senhor nesse ponto, mas queremos tentar resolver o problema dos bolsistas.